Muito bem. Marinho Reis, como é que essa música conta o Pintinho, Marinho? Olha, essa música, essa música conta a história do Pintinho da Fazenda e é um duplo sentido leve, uma música que pode cantar em qualquer recente familiar. Então vamos ver? Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir, vai! O Pintinho está correndo pra lá e pra cá Em busca de um lugar para se agasalhar A chuva está caindo e não vai parar É naquele buraquinho que o Pinto vai entrar Olha o Pinto, pega o Pinto, não deixa o Pinto entrar No buraco tem aranha, tira o Pinto de lá Olha o Pinto, pega o Pinto, não deixa o Pinto entrar Não achar que o meu Pintinho vai tirando devagar É muito leve! A Fazenda do meu tio Muito leve Quem contou foi meu avô Tem um Pintinho Que a galinha abandonou O Virginho vive sofrendo Sem lugar para ficar Sem lugar para ficar E quando vê o Muraquinho Logo ele quer entrar Vem, 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 continua a música, vai Vem, vai, 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 vai Olha lá o Marinho Ai, 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 ai E aí